Bom dia, bom dia, bom dia, galera e chique. Tô joinha com vocês. Resinável do sertão oficial aqui, galera. Primeiramente, galera, eu tô sumido a ser disso porque... Como vocês sabem, eu já vinha me questionando alguns vídeos, aí eu vinha me questionando de... Enfermidade, né? Já gravou um pouco, galera. Muita dor de cabeça, né? E... Minha esposa, minha mãe e a família, né? Começa a preocupar e... Nós fomos numa clínica pra... Pra ver o que danado era fazer o exame, uma coisa. Lá o médico solicitou duas sonografias pra mim, né? Uma na cabeça e uma na coluna. E tratamento, né, galera? Eu tô sumido esse dia que eu tô fazendo tratamento, né? Tô fazendo tratamento pra quando chegar o dia da sonografia, eu não tá sentindo tanta dor, né? É muita dor de cabeça que eu sinto. A gente hoje... Aí hoje eu vim na roça, né, galera? Tá no período da colheita, né? A colheita da manga aí... Eu fico... Procurando sempre a ensombra, né? Eu evito tá tomando sol. Evito esforço, eu não posso tomar sol, não posso fazer esforço. Praticamente eu tô com a minha vida parada, né, gente? Praticamente eu posso dizer que tô parado sem fazer nada. A gente colhe a manga, galera, aí. Bota ela assim, ó. O fundo pra cima, o talo pra baixo, pra correr o leite, pra não escorrer o leite na fruta, na casca, né? Pra não queimar. A gente já tá com 40 contentores colhidos aqui, né? A gente tem 40 contentores que essa manga vai ser toda passada, selecionada, passada pra caixinha de papel, né? Papelão. E tem mais 40 contentores pra tirar. Aí a manga que a gente tá tirando hoje, galera. Desse padrão pra frente, desse padrão aqui pra frente, né? Vou mostrar até ali mais na frente, hein, galera? Vai colhendo. Meu pai, minha mãe, meus irmãos tão colhendo. E eu vim lá atrás juntando, né? Sempre na sombra. Não posso tá tomando sol, como eu já disse. Se meu pai, meu pai e minha mãe não deixam que eu fique no sol, né? Não quero que eu fique tomando sol pra não gravar. Que a sonografia foi... Tava agendada pra hoje, não colhi. Então... Foi remarcada pra amanhã, galera. Aqui tem mais um rumo, galera. Aqui tem mais um rumo, galera. Todo canto aqui tem manga colhido. Por todo canto tem manga no chão, galera. Tudo... tudo arrumadinho. Então é isso, galera. O nosso vídeozinho de hoje é esse. Eu vou encerrar por aqui, por... Porque... Tem que adiantar esse serviço aqui pra amanhã eu poder fazer esse... Esse trem, né? E também que eu já tô muito sem paciência, galera. Peço desculpa a vocês. Não é por querer, né? É... Não é... Não é ansiedade por conta de... Essas coisas não me preocupam. É... Mas... Problema mesmo, né? O problema de saúde me deixa... Muito agoniado, galera. Então... Fica todo mundo com Deus, galera. E até nosso próximo vídeo, beleza? Com fé em Deus, aí... Aí dá tudo certo da gente gravar outro vídeo logo, logo. Essa semana ainda. Fui.